Eu deixei bastante claro quando eu enviei uma proposta, porque eu estou vindo para cá porque eu moro em Brasília e gosto muito do Python, eu vim de qualquer jeito, mas eu pensei, vamos mandar uma proposta, falar alguma coisa. E eu deixei muito claro que eu tenho muito mais emoções do que técnicas para oferecer. E eu pensei, poxa, mas o que eu vou mostrar? Esses caras fazem coisas tão complicadas. Mas eu percebi, primeiro, o Brasil já é o país das emoções, e a comunidade de Python também se amarra muito ao seu lado humano. Então, essa é uma história que começa com o seguinte fato, que eu programei meu primeiro computador em 1964, e tenho a vergonha de dizer que jamais escrevi uma linha de Python antes de janeiro de 2013. E eu percebi, quando eu comecei a fazer isso, que eu tinha sido um pouco omisso, mas eu estava indo razoavelmente bem com meus outros ambientes de trabalho. Esse computador que eu programava era um Ferranti Mercury, e, como eu estava dizendo uns momentos atrás, ele tinha só 1K de memória. Então, eu imagino que eles guardavam milho naqueles gabinetes. Eu não sei o que eles faziam. Então, isso foi em 1964, então, de repente, semana passada, nós estamos olhando uma coisa dessa, que é um servidor de aplicativos gráficos, acho que até um Django, que está em Seattle, e é preparado por esse instituto, que é pago pela Fundação Bill & Melinda Gates, parte dos esforços dele para investir na saúde do mundo. E o que eu fiz, e é só entrar, perguntar a HMI, e você acha rapidinho, mas nessa, de muitas aplicações, essa daqui, ela mostra do que os brasileiros morriam em 1990 e do que eles morrem hoje. Então, a primeira causa de morte em 1990 era a doença isquêmica do coração. Depois vinha acidente cerebral, vascular cerebral. Depois você tinha, por exemplo, complicações com relação a nascimentos, e a gente percebe que uma das coisas que deu certo é que caiu muito. Hoje em dia, ele está na posição 18, quando ele estava na posição 5, naquela época. Aqui você tem muitas opções, e se vocês gostarem desse tipo de coisa, é muito divertido, ele tem outras aplicações também. Tipicamente, por exemplo, ao escolher pessoas de 20 a 24 anos, a gente percebe que o verde são causas externas, que o que mais mata brasileiro de 20 a 24 anos é violência interpessoal, acidente de trânsito, e antigamente eles se afogavam muito, mas parece que se afogam menos agora, e eles estão com mais suicídio. Imagino que se afogam mais suicídio. O interessante é que nós, como comunidade, isso eu vou incluir com vocês, estamos tão felizes de produzir coisas tão bonitas, que nós não percebemos ainda que é extremamente difícil, isso aqui é uma coisa razoavelmente precisa, vamos dizer, mas é extremamente difícil transformar isso em uma política. É como se diz, bom, ok, diabetes era nono lugar, hoje é seis, como é que eu traduzo isso em uma política? E é conveniente, por enquanto, para nós, imaginar que tem alguém em algum lugar que sabe, mas infelizmente que não é assim. As pessoas não sabem fazer isso, e isso é assunto para outra palestra, quem vai assumir esse papel são vocês, porque depois de aprender a ciência dos dados, da informação, vocês vão ter que voltar para a sociologia, política, e todas essas outras coisas também, porque quem recebe isso não sabe como agir. Bom, agora, como é que alguém em Seattle sabe que em 1990 a terceira causa de óbito do Brasil nesse grupo de homens de 20 a 24 anos era afogamento, e agora em 2010 é só a quarta causa? É porque todos vocês vão deixar para os seus herdeiros uma coisa dessa, era uma declaração de óbito, que é preenchida cada vez que um brasileiro morre, ou alguém morre no Brasil. Ela é extremamente complexa, mas vocês podem imaginar o tipo de coisa que tem, o nome, onde aconteceu. Aqui tem uma sessão somente para óbitos infantis, porque é uma das metas do milênio, e tudo. Aqui é uma sessão que trata da causa do óbito. E é daí que esses dados aparecem em sites do governo e são distribuídos pelo mundo afora. É assim que você faz o cálculo, você pega a causa básica do óbito. Mas a causa básica é uma coisa razoavelmente complexa, e tem pessoas que gastam a vida inteira ensinando pessoas como preencher aquela parte do formulário, e eu usei imagens deste tutorial, então eu queria mencionar ele, mas aquela parte do formulário é mais ou menos assim, e já de cara a gente percebe certas dificuldades. até aqui, essa pessoa morreu de infarto porque ele tinha artesilerose. Ele também, também tinha diabetes. A mesma pessoa, ela podia, dependendo do médico, talvez, morreu de infarto porque tinha artesilerose que foi causada pelo diabetes. Então, você começa a perceber que, embora a pessoa que preenche o formulário está fazendo o melhor possível, às vezes, é difícil, porque neste caso seria a artesilerose que seria codificada, ele entraria no gráfico lá que ele seria diabetes. Então, o que acontece é que uma decisão é tomada, aqui seria a artesilerose múltipla, e esse algoritmo é usado para classificar o óbito em um de 21 capítulos que estão numerados e que, por exemplo, aparelho circulatório de I00 e I99, mas, de fato, eles são mais ou menos 11 mil códigos. E é isso que vai para frente e faz parte das estatísticas. Bom, então, se a gente quer saber como é que vai câncer do pulmão, a gente percebe que a gente tem vários problemas. Por quê? Talvez a declaração de óbito diz alguma coisa simples, como, não, o coração parou. Ela é de uma maneira mais sofisticada, mas é isso que fala. Ou, você pode, naquele esquema de codificação, você dizer, não, ele morreu de câncer, mas você não sabe de quê. Ou você tem o capítulo 21, que é os R's, que é simplesmente mal definido. claro, se chegou uma ossada no IML, é mal definido. Mas, se você não perceber, ou você não levar em conta que algumas dessas coisas podiam ter sido câncer do pulmão, você sempre vai estar observando muito menos do que tem verdadeiramente. O desafio, a dificuldade, é quantas pessoas que morreram de câncer, tiveram câncer do pulmão, porque eu sei que tem outros tipos de câncer também. E daí surge o conceito de causas implausíveis. Extremamente difícil. Austrália, um país relativamente pequeno, resolveu, nesse estudo, que se o diagnóstico, na declaração de óbito é insuficiência cardíaca, mais ou menos o coração parou, isso não está certo. Você tem aqui outras formas de doença do coração, é assim que é a classificação, mas você tem ponto 1, ponto 2, ponto 3, só esses dois aqui, não está certo. Então, nos óbitos do ano que foi estudado, eles resolveram que estes óbitos aqui, ou seja, 3.524, deveriam ser reclassificados, mas reclassificados como? Bom, é uma área de conhecimento nova, então, o que você faz? Você forma um comitê, e o comitê chegou a esta conclusão. No caso de insuficiência cardíaca, se o seu coração parou, tem três tipos de maneiras de morrer, e eu não sou médico, doença arterial coroniana, as cardites, miocardite, pericardite, essas coisas, cardiopatia hiperintensiva. Então, ele está dizendo aqui que conforme a idade do óbito, eu vou, se eu tenho 100 pessoas que têm óbito implausível nesta idade, eu vou botar 70 para cá, 10 para cá, 20 para cá. Uai, como é que você sabe isso? Bom, é o melhor que nós podemos no momento. é o melhor que pode ser feito agora, mas esse é um processo que vai melhorar, mais e mais pessoas vão estudar esse problema e cada vez mais, com mais precisão. A gente percebe que, com todos os outros códigos implausíveis, se você tem 30, 44 anos quando você faleceu, somente 75% daqueles vão ser alocados para doença arterial, coronar, não sei falar, e o resto você deixa como implausível, não sei o que é, o que contribui para a sua subestimação. Bom, uma vez que você fornece para pesquisadores médicos uma opção lógica desse tipo, a imaginação dispara. Isso aqui é mais ou menos uma regra de redistribuição, e ela diz que em países desenvolvidos, homens de 15 a 49, quando eles têm essa condição na declaração de óbito, vamos redistribuir desta maneira. De cada 100 desses, 14,2 vão para esses aqui. 10,35 vão para esses aqui. o conceito é bom, ainda tem detalhes para resolver. Por exemplo, se você quer que uma certa proporção venha para cá, como que eu faço se eu não tenho nenhum óbito desse tipo agora? Eu vou inventar óbitos onde eles não existem? Ou, neste caso aqui, se eu vou distribuir tantos entre esses aqui, é suficiente distribuí-los todos para um deles, ou vou distribuir igualmente entre os outros, ou eu vou distribuí-los proporcionalmente entre aqueles que estão lá? Então, eu me encontrei numa situação em que a minha meta era desenvolver uma metodologia para reclassificar óbitos, cujo único critério era que ele devia rodar no micro. e o método atual era 400 páginas de estatua que ninguém sabia ler e o cara ganhou uma bolsa e foi embora para a Europa fazer doutorado. E eu tinha um problema, então. Como fazer um sistema sabendo que as ideias não estão prontas? E também, meio esquisito, o que é que um B57 está fazendo aqui? lembra países desenvolvidos e inclui Noruega. B57 é doença de Chagas. O mais perto que o Brasil chegou a um prêmio Nobel de Medicina foi o doutor Chagas logo depois da Primeira Guerra Mundial. Todo mundo concorda que ele mereceu, mas, por alguma razão, ele não recebeu. Bom, eles botaram zero aqui. Eu imagino que eles estão antecipando o que de fato já acontece que você tem doença de Chagas na Europa porque você tem pessoas que vão de países onde tem e levam para lá. Então, na minha época, os gurus eram menos e as mensagens eram mais simples. Eu percebi que o que eu precisava era uma estrutura de dados. eu tenho que expressar uma estrutura de dados ou desenvolver uma estrutura de dados que deixa as opções abertas para quando os médicos começarem a pensar sobre esse assunto. A professora Bete França da Federal de Minas Gerais agora está montando um grupo para fazer isso para o Brasil. E eu cheguei a uma estrutura de dados e eu vou falar um pouquinho... Bom, eu expressei a estrutura de dados dessa maneira. Mas coincidiu também que eu percebi que eu estava lá nos Estados Unidos e eu era a única pessoa no prédio que usava Perl. Então, eu fui perguntar para uma pessoa mais jovem que tinha lá. Eu falei, não, a gente está usando a Python por aqui, doutor. Só que ele falou em americano. Então, eu pensei, puxa, então, tem que ver esse negócio. E esta é a minha história. De janeiro para cá, eu consegui expressar o que era centenas de páginas de Stata em meia dúzia de páginas de Python. Não vou mostrar elas, só vou mostrar um ou outro detalhe, porque ele é uma coisa emotiva. Estou falando das coisas que eu gosto. Puxa, por que eu não podia fazer isso antes? Mas, primeiro, eu precisava ter a minha estrutura de dados, lembrando que quando você tem uma estrutura de dados que pode ser expressa no equivalente de uma expressão regular, você fatalmente vai poder escrever o programa. Então, from são aqueles códigos que eu não gostei. Eu posso ter mais, um ou mais deles. Eu vou distribuir entre vários grupos. Cada grupo vai ter uma coleção de códigos, mas o negócio é o seguinte, se eu dizer, não, distribuir entre D00 e G99, aí você tem 800 códigos. Então, é fácil, você põe D00 traço G99, mas se eu não queria que F32 ficasse naquilo, então, eu tenho aqui a possibilidade de expressar uma coleção de códigos com o primeiro até o último com o traço, mas se eu quero excluir daquele grupo alguns, eu chamo de códigos de exceção. A primeira parte aqui, a primeira parte do pacote, simplesmente fala o número da coleção de ideias dos médicos, o tipo de restrição, porque eu vou redistribuir conforme sexo e idade, faixa etária e sexo influem. se eu vou somente dar para aqueles códigos que já existem, ou se eu vou inventar mortes onde não existem daquela causa, também tem que avisar quantos que ele vai ler. É uma reação muito feliz que você tem isso, ou seja, você está me dizendo que tem uma organização. eu diria em antecipação do que os médicos vão precisar. Bom, aqui está. E a ideia era, então, você, lá do Acre, vocês têm as suas ideias sobre como vocês vão redistribuir, então faça o seu pacote, a gente aplica. Então, esse aqui é a versão textual daquele diagrama Jackson, e ele diz, por exemplo, que os fromcodes, que são aqueles códigos insuficientes, são esses daqui, e, no primeiro grupo, você vai mandar para a doença de Chagas, que é o B57, só que tem aquele detalhe com esse grupo que ele não vai receber nada. Agora, como é que eu vou associar o sexo e a idade do grupo, eu vou fazer minhas transformações em grupos de sexo e idade com o peso que seja usado. Eu tenho uma coisa aqui que diz, com os homens de 60 a 64 anos, você vai usar o peso número 3. Com os homens, as mulheres de 80 a 84, você vai usar o peso número 6. Ou seja, era a minha maneira de fazer aquele mesmo diagrama das bolas que recebe, mas já codificar todas as possibilidades para cada combinação de sexo e idade. Vendo, por exemplo, que, neste esquema, as mulheres de 0 a 28 dias até 10 a 14 anos vão receber o mesmo peso, vão se redistribuir da mesma maneira. Como? Imaginamos, acho que não aconteceu, mas imaginamos que teve um comitê de sábios de algum lugar que resolveu isso. Vai ter no futuro. Bom, a primeira coisa que ficou tão óbvia já de cara é que é muito mais fácil ler Python. Como eu disse, isso aqui é um momento que eu estou expressando emoções e não coisas muito racionais. Isso aqui é um Pro qualquer, isso aqui é um Python qualquer. A gente não precisa saber nem o que ele é, mas isso aqui é música clássica, isso aqui é Bossa Nova. Você não acha? E eu fico muito grato. Eu lembro quando eu comecei a estudar o Python e tinha esse alerta, você vai se irritar com as regras de indentação. Eu disse, não, puxa, eu ensinei programação durante 14 anos, eu não vou me irritar com nada. Não me irritei, mas muito pelo contrário. Fantástico. Seis meses depois eu consigo ler isso. E também é adorável, eu não vou explicitar, mas o conceito de conjuntos e listas. Eu estou inserindo coisas e listas, eu posso passar de cá para lá. Também, aqui, acho que elas são listas. Mas a ideia é que eu podia ter uma coleção de códigos que vão receber mortes, uma coleção de códigos que são exceções a esses códigos, que podem ser milhares, porque eu não sei como é que eles vão ser desenvolvidos. Eu simplesmente disse, o que vai receber aquele grupo que se definiu menos, esses daqui, pronto, eu escrevo uma linha com conjunto. Coisa muito mais simples. Adorei. Muito obrigado. dado. Então, tem aquela outra coisa também, que, igual a da programação estruturada, antes de todos vocês nasceram, que a estrutura do programa, ela reflete a estrutura do dado, que você está aqui, então, eu estou, por exemplo, enquanto eu tenho linhas de from codes, eu vou acrescentando a linha àqueles from codes que eu estou lendo. Muito bacana. Desculpe ter tanto entusiasmo por coisas tão simples. Daí, eu simplesmente tiro o fim dele, que vai ser uma vírgula qualquer. Adorei isso daqui. Key value line split equals. Muito mais. Eu sei fazer em Perl, mas eu não sei, é muito mais agradável desse jeito. E talvez um momento em que eu percebi mesmo que não tinha volta foi aqui, em que packages é uma lista de números, porque tinha uma pessoa lá, tinha 196 grupos de regras, e cada regra tinha subgrupos conforme. Então, eu li, escrevi meu negócio aí, eu criei uma lista de package specifications, mas daí eu tentei, pô, package specification 76, por favor, e olha que apareceu. Eu disse, pô, eu nunca vi isso. Fantástico. I'm converted. Não tem volta. O que ele mostrou para mim, e vocês sabem, porque vocês já estão do ramo, é que eu vi o objeto. Esse objeto é meu package. Então, o que meu programa vai fazer? Ele vai ter um vetor para cada subgrupo, e ele vai navegar pelo objeto, pegar os dados relevantes, e produzir para cada aplicação o próximo, a próxima versão do vetor até que ele chega no fim. Isso pode chegar a mais de 40 mil passos individuais. E eu vou me preocupar com validação depois. Agora, isso daqui, vou te contar. A única coisa que eu queria fazer é que eu tinha o que eu achava, eles são pandas, e o que eu achava era uma lista de, uma coluna de números, e eu queria multiplicar essa coluna por um multiplicador, porque é isso que eu estou fazendo nessas atualizações. Depois de perder uma tarde sem conseguir fazer, porque você faz e não dá certo, você faz e não dá certo, eu usei uma função lambda. E, da mesma maneira que a gente se preocupa como que computadores no passado só tinha um K de memória, como aquele da primeira transparência, eu só fui ver funções lambda, a única vez que eu vi funções lambda era em 1969 no mestrado da Universidade de Londres. Tinha um cara dizendo, não, o seu exercício é fazer uma função lambda para a distância euclidiana. Vem cá, tio, eu estou programando em FOTRAN, eu já faço inversão de matriz, o que é isso? Não, não, você vai ter, mas por quê? não porque se você consegue entender funções lambda, você vai poder definir tudo que pode ser computado, mas tudo bem. E daí passou-se, acho que foi 43 anos, e finalmente eu, grato, e entendi como, eu achei um lugar onde eu podia usar uma função lambda, mas a única coisa que eu queria fazer era multiplicar essa coluna por esse multiplier. Tenho certeza, porque eu sempre acho que tem que ter dois anos para aprender a fazer alguma coisa em informática, eu só tenho dez meses de Python, então tenho certeza que vocês conseguem corrigir essas coisas. Bom, aqui então tem uma programação estruturada, eu fui PN packages, adoro poder escrever isso, for S in signatures, signatures é a combinação de sexo e faixa etária, se o number from codes é maior do que, eu deixei código por fora, mas eu só quero mostrar como é agradável voltar e olhar um código desse. E a coisa que eu mais gostei é essa daqui, inclusive vai ser a última coisa que eu vou mencionar. eu falei como eu adorei o fato que eu estava lendo, tinha essa rotina que lia o pacote, o pacote virava o objeto, e pufti, era só eu dar o nome do objeto, o objeto aparecia, completamente novo para mim. O objeto não apareceu na ordem que eu li, aquele objeto continuava e esse é o fim dele. Então você vê aqui os restriction codes das primeiras, acho que eram 12 faixas etárias, 2, 4, 6, 8, 10 faixas etárias, e assim. Então eu tenho um certo momento em que eu quero, eu preciso calcular o peso. Então eu consigo escrever que o peso é a especificação para aquele, é a parte das especificações do close group, daquela especificação, esse daqui, onde eu pego os pesos, que é um trem desse daqui, eu divido pela vírgula e eu vou escolher aquela que corresponde ao que está aqui. Então, se eu estou falando de masculino de 0 a 28 dias, eu vou devolver eu vou pegar isso, que é uma coisa que o meu cliente consegue ler, eu vou tirar os colchetes, eu vou dividir por essa barra e eu vou pegar a posição 0 que é essa daqui. É um prazer já recebendo do INSS descobrir uma novidade dessas e gostar dela tanto. muito obrigado e a gente se vê por aí. e a gente se vê por aí. e a gente se vê por aí. e a gente se vê por aí.